Galera, esse daqui é o modelo, provavelmente você está vendo esse vídeo, porque você está interessado em comprar uma Power Bank da Pining, né? Esse aqui é um dos modelos mais vendidos, esse aqui é o modelo da carcaça branca que tem a telinha, né? Vou até deixar o link de referência dela ali na descrição, é muito boa, né? A galera recomenda bastante esse modelo porque ele acaba sendo mais barato e é muito boa e eu fiz a proeza de deixar cair no chão e abriu, então eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu acho interessante desse modelo, não sei dizer a diferença ou não mas normalmente as Power Bank costumam ver com aquelas baterias que é tipo umas pilhas gigantes que é rosa assim, né? E essa daqui não, essa daqui já vem no modo pastilha, não dá pra tirar daqui porque está travado aqui dentro então eu gosto bastante desse modelo aqui, acaba saindo melhor, né? Ela é bem pesada, mas é uma Power Bank muito boa, só que acabei estourando a caixinha dela aqui Beleza? Então aí dá pra vocês ver como é que ela é por dentro aí, pra quem tem essa dúvida, né? De saber como é que essa Power Bank é por dentro Fica aí esse vídeo pra vocês Deixa o like e se inscreve no canal Quem quiser conhecer esse modelo novo de Power Bank Ela tem duas saídas, ó que bacana E aqui ela entrega 5 volts, né? Em cada uma E aqui você carrega com 5 volts também aqui na lateral Beleza? Valeu pessoal, até um próximo vídeo